Se uma canção me lembrar Troque o CD Não ouça mais Se um perfume me recordar Troque de marca Não use mais Um Jack me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver Então se vai poder trocar de coração E se em algum lugar me lembrar Troque de rota Não passem lá Se um filme me recordar Troque o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Por um outro alguém Substituir É o que lhe convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver Então Se vai poder trocar de coração Entrada E te deixar louca de saudade Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver